Música 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 Meio que apesar daqueles seus ouvintes a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimamente mágico no canal amigos mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos hoje eu trago-vos novos SBC tops A para abrir Vocês têm deixado grande apoio nos vídeos que seus traves de SBC Hoje temos novo Amigos ainda não é este o vídeo das recompensas É o vídeo que vai sair mais daqui a pouco no canal dos seus Por isso fiquem atentos Este é de novos SBCs Mas ainda não é aquilo que vocês tanto querem tanto Se querem tanto como o Sills Se querem abrir as recompensas É no vídeo a seguir Provavelmente sairá uma ou duas horas depois deste Amigos não se esqueçam de deixar o likezão Para mais vídeos também de SBCs O Sills vai-se falar também um pouco sobre a equipa da semana Que vocês já devem estar a ver Higuaín é a carta mais bem paga deste Team of the Week E é uma carta que se sair só o Sills ficava já muito contente Na ronda à volta dos 400 mil coins Mas pronto Perisic também não é mal pago Aliás Este homenzinho amigos Eriksen que já está farto de receber IFs Não é por acaso Porque de facto ele está a jogar muito bem no Totem E mais uma vez a ser aqui IFs Amigos Perisic Eriksen Ben Yedder Atenção a esta carta Ben Yedder é muito OP É um jogador muito OP Muito usado em equipas de topo E depois Ben Yedder lá da frente É Ben Yedder em mais 10 E tipo O IF provavelmente vai ser tipo uma cena top Casimir também é uma carta que pode ser interessante Para vocês que tenham Liga Espanhola Amigos Casimir Mais rápido Mais forte Mais Defensivamente capaz Isco A extremo direito Não será a melhor carta para a extremo direito Isco E por isso também não deve ser uma carta Também muito valorizada Mas pronto Tem sempre mais um improve Isco também tem que estar E cheio de tops De IFs tops Este Giroud amigos O gol que ele marcou foi fantástico Se ele já falou dele É um pé esquerdo De ponta de lança Com uma capacidade física monstra Com um remato espetacular É uma carta também muito boa Não prima pela velocidade Mais mais O que é que posso falar mais aqui Perisic Não tenho assim muito a dizer Amigos Extremo esquerdo Da Liga Italiana Também muito capaz Rápido Forte físico É uma carta que vocês gostam muito Pede exito já o normal que estava E certamente esta Também não deve fugir à regra É o estilo do jogador Que vocês gostam de ter Numa aula Defesas centrais amigos Não tão conhecidos Este defesa central do Stoke City Ryan Sean Cross É uma defesa muito lenta E por aí também Mas é muito forte Amigos Atenção 87 defesa 87 88 de físico Este defesa direito Ala direito Piscine Ou piscine Ou não sei como é que se diz bem ao certo Amigos Mas também bem capaz Aqui da Liga Espanhola E temos aqui o central da Nápoles O Tonelli Também parece uma boa carta Na baliza Xeni É um guarda-redes Que jogava na Premier League Ano passado Está na Roma Não sei se é título definitivo Se está por empréstimo Também é uma carta muito top Para a Liga Italiana Se vocês tiverem Também aqui uma cartinha Top top Temos aqui um português Amigos do Salão Não conhecia Ricardo Santos Defesa central Que está no segundo escalão Isto é terceiro escalão Da Liga Inglesa Por isso Se vocês estiverem interessados Temos aqui o Defende E um guarda-redes do Passos de Ferreira Aqui outra uma série de cartas E depois Mais um jogador da Premier League É da Premier League Da primeira divisão portuguesa Amigos Bas Dost De facto Um avançado Com muito golo Nos pés Na cabeça É um avançado muito bom O melhor reforço Do Sporting De facto E acho que ainda tem mais Para mostrar E se fosse Muito mais bem servido Tenho a certeza Que ainda Marcava mais golos Ok amigos Vamos ver com o futuro O que é que dá Mas para já Aqui é uma carta muito boa Para quem quiser Experimentar Na Liga Portuguesa Não é rápido É forte fisicamente Tem um remato muito bom Peca pela velocidade É óbvio Mas para aqueles Que jogam de maneira Que não precisam De avançados tão rápidos E mais fortes no físico E nas alturas Aqui tem uma boa Excelente opção Tem aqui outros jogadores Luzano Aspas Vasques E Gomes Outras opções Amigos Já está a equipa Da semana Apresentadinha Para vocês comprarem Se For O vosso caso De necessitarem Algum daqueles jogadores Se acharem que é um Improvo Para as vossas Equipas Ok amigos Vamos então agora Aos garantidos Aos garantidos As cartas garantidas Amigos O Silvio tem sempre Quanto mais vocês jogarem Jogos com língua inglesa Mais vocês vão evoluir No inglês E o inglês No vosso futuro Tenha certeza Que vai ser importantíssimo Amigos Por isso Habituem-se também A pôr os vossos jogos em inglês É uma dica Que o Silvio 10 Ok Não são obrigados a fazê-lo Vocês é que sabem Mas Fica a dica Vamos lá então Ao que vocês querem ver O Silvio vai-vos trazer Este O 82+, Rated Guarantee Com 82 de overall Para cima Ok 82 ou mais E vou trazer também O garantido Da Premier League Amigos Pode ser Se me pedir uma carta Boazinha Que dê para a equipa Do Silvio Como se você tem A Premier League Então vou trazer Estas duas Não vou trazer Em princípio Mais nenhum SBCs Daqueles Destes Que estão aqui Do Team of the Year Ok amigos O TOT Tradeable Vocês viram o vídeo De ontem Amigos Epic Não se esqueçam Se não viram Passem Vejam O Silvio Conseguiu De sacar Uma carta Top Fiz Profit Ainda não vendi O Grey Como vocês podem ver Pelas Coins Nem vou vender Quer experimentar Primeiro Vou ao WhatsApp E para já Amigos Aconselho A Cygrace A Cyda E Alial Amigos Não vendam já Enquanto tiver Estes TOTIs Há muitas cartas E muita atenção Há muitas cartas Não são as cartas De topo As cartas de topo Estão a ficar Ficaram um pouco Ainda mais caras Aquelas que não saíram TOTIs Ok Mas há Abaixo das cartas De topo Estão Muitas cartas Amigos Muitas Muitas mesmo Que estão Neste momento Muito em baixo De preço E posso dar Exemplos dos IFs da semana passada De Aliali O Grey O próprio O Keen Amigos São cartas Que vão valer Muito mais no futuro E se vos saiu Ou se vos sair Cartas dessas Não vendam Para já Amigos Então vão perder 30 a 40 mil Coins Garantidamente É uma dica Que eu deixo O Grey Por exemplo Está a sair Agora neste momento Por 60 mil Coins Amigos Tenho a certeza Que o Grey Vai chegar A volta dos 80 90 Se calhar Até 100 mil Coins Que era o que ele Já esteve Há uns poucos dias Atrás Bem Vamos lá Embora Pode ser que o Silvio Esteja enganado Não sou o dono Da razão Amigos Mas É as minhas convicções E partilho Gosto sempre de partilhar Com vocês Que se calhar O mais interessante Será este Por isso vou já Abrir o da Premier League Amigos Vocês gostam Destes videozinhos SPC Não se esqueçam De deixar apoio Muito importante Ah E outra coisa O TotTradable Está a esperar Que o vídeo Chegue aos 2 mil likes Amigos Vocês chegarem Aos 2 mil likes Antes De acabar Estes Team of the Year Guarantees Como eles quiserem Lhes chamar O Silvio Vai trazer mais um TotTradable Motherfax É um pouco A receio Mas se vocês chegassem Aos 2 mil likes Estava disposto A arriscar 40 mil cães Vamos lá Embora aqui Fazer equipa O Silvio Já tem aqui A aula toda preparada Para não perder Também muito tempo É só para vocês verem Amigos Todos estes jogadores Que o Silvio Está a pôr aqui São jogadores Untradable Se não estou em erro Quer dizer Nesta equipa Acho que não Nesta equipa não Nesta equipa O Silvio Foi buscar os 75 E está a andar Estão a ver Na outra equipa É que vocês vão ver Só os jogadores Que não davam Para Fazer trocas Os raros Outro custa um bocadinho mais Ah sério Silvio Trocas tudo 42 de química Ah está bom Silvio Não é preciso inventares muito Amigos Vou ver Pegando minhas cartas Isto aqui basta Jogadores de ouro Amigos Não metam raros Como se já uma vez Fechem querer Jogadores de ouro E está a andar O ideal é Os 35 de alvaro Que vocês não usem E vejam os preços Mas em princípio Não há nenhum destes Que valham a pena Vamos lá Se fazer submit Já temos então O nosso Premier League Garantie Garantie do jogador Da Premier League Não sei se é um ou dois jogadores Ou se é um pack Que saia um jogador da Premier League Já não me lembro Amigos Sinceramente A memória do Silvio É muito má E por vezes eu esqueço-me Mesmo das cenas E não é de propósito Amigos Estes jogadores Eles estão aqui todos Em linha Ok E não é por acaso Que há um espaço Para o Oriente O Oriente é o único Valcões Amigos O Oriente é um que é tradable O único que é tradable Como vocês podem ver Todos os outros São untradable Ok Se eu sou buscar cartas Que tinha ali untradable Mesmo os próprios Estes 35 Não Estes 35 são Já estes 75 são Mas ainda tenho lá Uns quantos para despachar Bem não interessa O Silvio vai despachando tudo Tudo, tudo, tudinho Vamos lá agora Começar aqui até por o Oriente O Oriente é porque mesmo O Silvio já não tinha mais Nenhuma rara Que quisesse dar discarte Então tinha só 6 Tive que ir buscar uma Que valia um bocado de cornes Aí a Silvio de fogo Tu consegues acertar O homem que já está lá Isto vai para onde o Silvio não mete O Analógico não manda nada nisto Por vezes O Silvio até costuma fazer isto Nas setas Gosto mais de fazer isto Nas setinhas Aqui andar para cima E para baixo Para baixo e para cima Não sei como é que vocês fazem Se é analógico Ser setas Mas o Silvio gosta aqui De Fazer as chingas Nas setas A química Já está Estão vendo amigos O Silvio está aqui mesmo A distribuir só as cartas Para não perder muito tempo Oh my god É mais fácil Que arrasse na carta Da que falta E bomba Ora Vamos embora Está feitinho amigos 7 jogadores raros De preferência Que não sejam Trader Se vocês estiverem No vosso Pocket 82 Rate rare player Vamos lá ver amigos O Silvio já não se lembra Se são um ou dois mais jogadores Mas também pouco importa Vamos já abrir Ah não é Bem mais bacana Amigos O Silvio está à espera Estou a gravar quarta-feira à noite Mas ainda não recebi os packs Do Food Champions O Silvio vai Daqui a pouco Abrir essa situação E vocês vão ver Também daqui a pouco No canal Por isso passem Não se esqueçam Ah ok Esta é uma carta só O 82 Ou o 82 Ou mais O 82 é só uma carta E aqui é o pack Que sai garantidamente Um jogador Da Premier League Amigos Vou já abrir O packzinho Top Não se esqueçam De deixar Likezão Amigos Nestes vídeos Saem-me um cam Do Tottenham É o Dele Alli Exatamente Já tem Já tem Dele Alli Mas por exemplo Amigos Estas cartas Não são tradables O que faço É depois usá-las Em outros SBCs Olha os contratos De um jeitinho E tal e tal Vamos mandar isto Tudo para o clube E vamos também Mandar Trocar Meu Inter Vou mandar para o clube E O que é para O que dá para vender Vou mandar para a venda Mas não o vou vender Não o vou vender Porque depois Quando eu fizer a descarta Aquilo Vou buscar aquilo Estão vendo amigos Quantas fáceis de fazer Amigos Vamos lá abrir então O ultimo pack Que é só um jogador 82 rated Tem que ver mais neste Amigos Até por ser que eu deixei para o ultimo Tenho mais fé Que sai aqui uma coisa boa Vocês não têm muita sorte Não têm tido Não têm Vamos acreditar nas boas energias No like São que vocês vão deixar E vamos esperar Que saia aí Uma carta top Da liga inglesa Que vá direitinho para o 11 Isto não é da primeira liga Ok O da primeira liga era o outro Se é uma carta Que não é Credible É uma carta Da liga francesa Que não vai dar muito jeito Amigos A não ser para fazer Mais SBCs É 84 tovaral Amigos Ok Dá para fazer aqueles tots É uma carta Das 3 de 84 Que Silvio costuma usar Já está aqui Não sei se compensa Se não compensa Se calhar gastava menos Não Não gastava Porque tinha cartas Não precisava Não sei amigos Eu não me quero perder Porque eu sei Vocês estão sempre a dizer Silvio falo pelos coaches Eu estou sempre a tentar Diminuir a minha conversa Amigos Mas eu tenho sempre Tanta coisa para falar convosco Que não vos passa pela cabeça Desculpem às vezes O Silvio exagerar Amigos Mas eu perco-me completamente E às vezes Quando estou a gravar o vídeo Ou quando estou a editar o vídeo Aliás Quero cortar algumas coisas Que não me parece bem Mas acho que é tudo essencial O que eu digo E muitas vezes não é E quando vejo duas ou três vezes O vídeo é que reparo Que ia poder ter cortado esta parte Amigos Não se fala mal Amigos O Silvio é assim E dificilmente vou conseguir Melhorar muito mais Nesse aspecto Amigos Se vocês gostam Ainda bem Se não gostam O Silvio não pode Fazer neste turn com o mel Não é? Deixem o likezão Partilhem com os vossos amigos Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Recompensas Food Champions Daqui a pouco No canal do Silvio Até a próxima E fui Deixa-me louco De forma tão lúdica Anda pouco e pouco Mas chave-me a pouco Deixa-me louco Chama-se música